Bem-vindo o Natal, Natal chega a água grande e com certeza o nosso Natal vai durar. Vamos contar! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Grupo André Amaral, presidente da Água Grande, com essa bela imagem, uma linda árvore de Natal, pela primeira vez, uma das maianas do Brasil na Paralíba!